A noite da última segunda-feira foi marcada por muita emoção na Câmara de Vereadores de Barão de Cotegipe. A família do soldado Jonathan Grandeni Caverzan Marzowicz, de 28 anos, recebeu uma homenagem póstuma de honra ao mérito ao policial que faleceu em março deste ano. Jonathan tentava abordar um veículo com dois homens que arremessaram pacotes para dentro do presídio de Erechim e logo após fugiram. O motorista do automóvel atropelou o soldado, que chegou a ser socorrido, mas faleceu no hospital. A homenagem, aprovada por unanimidade pela Câmara de Vereadores, foi solicitada pelo vereador Simon da Costa. Essa casa, ela vem com o intuito não de apenas prestigiar, homenageando o ato heróico do soldado Max, mas também os serviços que ele prestou à nossa comunidade. Onde muitos ainda miliantes estão presos graças ao bom serviço deste soldado. Emocionada, no fim da cerimônia, a mãe do policial agradeceu a homenagem e pediu justiça ao caso. A justiça vai ser feita. Eu perdi o meu molequinho, mas eu tenho certeza que a justiça vai ser feita.